Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou estar fazendo os meus saquinhos pra organizar a roupinha do neném pra levar pra maternidade. Aqueles saquinhos que a gente coloca dentro da mala da maternidade. Eu vou fazer o meu usando TNT, cola, essa daqui é silicone líquido, cola fria, essa fitinha, vou usar isso aqui pra fazer os buraquinhos, pra poder fazer o jeitinho que eu bolei pra amarrar, tá? Eu dei uma pesquisada nos saquinhos, tava em torno de vinte e dois reais, vinte e um de dois reais, três saquinhos. Eu achei bem caro. O TNT não custa nem dois e cinquenta o metro, né? Então, eu tirei uma medida, aqui assim, ó, ao invés de eu cortar, ó, eu vou fazer com trinta e trinta, acho que tem uns trinta e três centímetros, assim, por trinta e três aqui, e vou deixar uma sobrinha de uns quatro dedinhos aqui, que vai ser pra fechar, tipo um envelopinho. Essa vai ser a minha medida. E aí, é só cortar e colar. É muito simples, muito fácil de fazer. Eu fiquei na dúvida se eu fazia ou não fazia, achava meio bobeira, mas depois eu falei, não, é bem prático, já vai tá tudo organizadinho na maternidade. Às vezes você precisa pedir pra alguém pegar na bolsa pra você, não tem aquela coisa de ficar, ter que ficar pegando a roupa lá na hora. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou estar fazendo os saquinhos. Aqui eu já cortei, vou fazer quatro saquinhos, já estão cortadinhos. Então, agora vamos... Colar. Aqui tá, ó, o TNT. Quando vocês forem fazer a dobrinha, tem outro jeito pra fazer também, dá pra fazer, tipo, um saquinho só de amarrar. Mas eu quero fazer, tipo, um envelopinho. Então, eu fiz a dobra, deixando sobrar um pouquinho aqui, que é o que vai fechar o saquinho. Então, eu fiz a dobra, deixando sobrar um pouquinho. Bom, aqui eu já colei. Tá coladinho o saquinho, ó. Aqui vai ser a dobrinha que ele vai ficar. Aí é só desvirar, né? Pro lado que a gente colou, ó, ficar pra dentro. E daí fica um acabamento bem bonitinho. Ele vai ficar assim. E daí, depois é só dobrar aqui. Aí, agora, eu vou fazer a parte do acabamento, que é pra colocar a fitinha, pra amarrar. Vou fazer um outro acabamentinho nele com rendinha. E já mostro pra vocês como é que ficou o resultado final. Pronto. Acabei todos os saquinhos. Eles já estão todos customizados. Vou mostrar pra vocês. Eu coloquei florzinhas de feltro. Aqui eu coloquei o número. Um pra cada dia, né? Ó. Um. O dois. O três. Assim eu já vou deixar separadinho. As trocas certinho. Eu fiz um acabamento aqui com uma rendinha, ó. Que, às vezes, cortando o TNT, não fica muito legal. Minha tesoura também não é muito boa. E a maneira que eu criei pra abrir e fechar, com a fitinha. Aqui. E aqui o saquinho. Só colocar a roupinha dentro. Pra fazer o furinho, eu não tenho habilidade praticamente nenhuma pra fazer o furinho com a tesoura. Então, eu usei um furador de papel. Esse daqui. Aí, eu coloquei um papelzinho. Porque ele não quis furar. Sem o... Só o TNT. Então, eu coloquei um papelzinho por dentro. Pra poder furar. E esse aqui foi o resultado final. Ficou muito barato pra fazer. Eu não usei... Não fiz costura nenhuma. Eu fiz tudo com cola. Essa cola, ela é bem forte. Bem resistente. Eu coloquei aqui, ó. O número quatro. Só que eu comecei fazendo aqui. Aí, depois eu resolvi colocar no meio. Eu tentei descolar esse daqui pra pôr aqui no meio. E não descola. Então, é um saquinho... Bem resistente. O legal é que dá pra usar, sim. Na maternidade. Mas dá pra usar depois também. Passeios com o bebê. Pra separar. Até mesmo pra guardar uma roupinha sujinha. Alguma coisa do tipo. Ou pra viajar. Ou pra deixar uma roupinha guardada dentro do armário. Do neném com cheirinho. Alguma coisa do tipo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha. Divulga pras suas amigas. Até o próximo vídeo.